Olá, meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Raiane Lima, dona aqui do canal Crochê da Raio. E eu já estou nesse ramo há, no YouTube, né, há quatro anos. E eu decidi criar o meu próprio curso, o curso Crochê Passo a Passo. É um curso no qual você tem um acompanhamento do zero até o intermediário. Então, você vai aprender a pegar uma agulha, fazer a laçada inicial, fazer as correntinhas, fazer a primeira peça. Desenvolver e eu vou estar lá pra te dar mentoria, porque você vai fazer parte de um grupo VIP no WhatsApp. E nós aceitamos também cartão de crédito pro pagamento do curso. Mas também você pode pagar no boleto, como você preferir e como ficar melhor pra você. Pra mais informações, você pode estar clicando aí no primeiro link na descrição do vídeo. E também vai estar no comentário fixado, tá bom? Lembrando que esse mês nós estamos com uma baita promoção de Dia dos Namorados. Eu vou deixar o cupom aparecendo aqui na tela pra você que vai adquirir o curso. É só digitar esse cupom na hora de fazer o pagamento e você vai ter um desconto, tá bom? E é isso, gente. Vamos então pro nosso vídeo. Olá, meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um videozinho aqui no canal. No vídeo de hoje vamos de vlog de produção. Fazia muito tempo já, né, que eu não trazia vlog de produção pra vocês. Eu tenho uma encomenda de uma passadeira e eu vou gravar tudo direitinho pra vocês. Essa passadeira é criação minha, não tem videoaula em lugar nenhum. Eu apenas gravei o vídeo do tapete, né, pra vocês. O tapete é encanto. E aí vocês me pediram a videoaula da passadeira, mas infelizmente eu não vou ter tempo de gravar. Porque essa encomenda já é pra entregar amanhã. E eu decidi gravar o vlog de produção e aí eu falo pra vocês como iniciar a passadeira. E o desenvolvimento vocês podem seguir o mesmo da videoaula do tapete, encanto, que vai tá aparecendo aí no card pra ti. Mas também vai tá na descrição do vídeo pra você fazer o desenvolvimento. Antes de tudo, eu queria te pedir pra tu deixar o like no vídeo pra ajudar na divulgação. Você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, não deixa de me seguir lá no Instagram, arroba crochê da raiva. Agora sim, gente. Eu vou tá utilizando aqui duas sobrinhas, que é esse branco e esse amarelo, tá? Eu vou ter que fazer adaptações, porque eu acho que sinceramente não vai dar pra seguir a sequência de cores. Mesma da do tapete, mas o modelo vai ser o mesmo, tá bom? E tem esse rosa bebê aqui. Todos são de fio 6, certo? Eu vou iniciar com uma cor branca. Então, eu vou confeccionar a parte da cor branca e volto pra mostrar pra vocês como tá ficando assim que eu terminar a parte branca do nosso tapete. Lembrando que eu vou utilizar a agulha número 6 milímetros. Vou crochetar e já eu volto. Gente, já finalizei com uma cor branca, tá? E eu fiz aqui de início, pra dar certinho, eu fiz 114 correntinhas, tá bom? Lembrando que eu tô fazendo uma passadeira de 1 metro a 1 metro e 20, aproximadamente. Certo? E aí, no tapete da videoaula, eu ensino o início com 39 correntinhas. Então, o que é que eu fiz? Eu multipliquei por 3, aí deu 114. Se você quiser maior, multiplica 39 por 4, 39 por 5 e assim sucessivamente, tá? E vai fazendo o tamanho que você necessitar aí na sua peça, tá? Então, eu vou arrematar aqui o meu fio na cor branca e vou dar continuidade fazendo a nossa passadeira. E quando eu finalizar, eu volto com vocês mostrando sequência de cores, peso, o tamanho que ficou certinho. Fazendo com 114 correntes iniciais, pra você saber aí na sua passadeira se você faz maior ou se você faz com menos correntes, tá? E falando o valor também. Então, eu vou crochetar e já volto. Prontinho, meus amores. Passadeira, ok. Tá? E vou tá medindo pra vocês direitinho. Vou tá pesando agora. Mas olha, eu coloquei aqui no chão porque não ia caber na minha mesa. Olha só. Eu fiz a seguinte sequência de cores, né? Branco, amarelo, rosa até o final. E esse detalhe aqui na cor amarelo. A minha cliente pediu que a predominância fosse na cor rosa. Então, por isso que a gente tá nessa sequência e eu tô apaixonado. Olha isso, gente. Me diz se esse tapete aqui não tá... Esse tapete não, né? Essa passadeira. Me diz se essa passadeira não tá maravilhosa. Eu vou tá, gente, medindo agora pra vocês e logo em seguida eu vou tá pesando, tá? Eu não vou conseguir mostrar medindo porque eu não estou gravando com tripé. Eu tô gravando com a mão mesmo. Então, eu vou medir e volto com vocês pra falar a medida. Prontinho, gente, medi, tá? Ficou medindo 40 centímetros de largura por 1,6 metro de comprimento, tá? Um tamanho muito bom. E esse tapete, gente, eu vou estar vendendo ele. Aliás, já está vendido, né? Uma encomenda. Eu vendi ele a 75 reais, essa passadeira. E agora eu vou estar pesando. Bom, gente, coloquei aqui minha balança, tá? Zerei ela. E agora eu vou estar colocando a minha passadeira. Lembrando que ela é feita toda em fio 6. Vou tentar colocar aqui da melhor forma possível. Olha só, super econômica, gente. 447 gramas... Ou, 477 gramas. Super econômico, tá? Super indico pra vocês estarem fazendo aí. Pra vender. Lembrando que a videoaula do tapete está na descrição. E eu já ensinei pra vocês como fazer a passadeira a partir do tapete. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistiu até aqui? Quer mais vlogs de produção? Já deixa o like, porque assim eu vou saber que você quer mais vlogs. E também deixa aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de vídeo. Inscreva-se no canal se você caiu aqui de paraquedas. E me acompanha lá no Instagram. Arroba Crochê da Rai. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente!